Será que você dá? Foi aprovada essa semana a medida provisória dos cartórios. Na prática, cite alguns benefícios dessa medida. Imagina uma mulher grávida, uma mãe solteira, ela está no hospital, acaba de ter o filho. Hoje ela é obrigada a ir no cartório registrar a criança. Com essa lei, presidente, que nós mandamos e o Congresso nos ajudou a aprovar, ela vai registrar o filho de dentro da maternidade pelo celular. Mas não é só isso não. Imagina aquela pessoa que tem uma deficiência física. É difícil para ela, ela tem que maratonar os cartórios, ela perde um dia de trabalho, ela gasta com passagem de ônibus. Com essa lei, de dentro da sua casa, ela vai conseguir fazer todo o processo cartorial de registro público sem sair de casa, com telefone celular. Essa medida é um gol de placa, vai ajudar os microempresários a terem mais empréstimo, mais crédito, menos juros e, além de tudo, tem um lado social fantástico. Parabéns, presidente.